Liga, Liga, Liga Liga, 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 Liga logo de uma vez, não quero esperar Se for tarde eu vou te atender, amor preciso falar com você, bateu saudade, como dói meu coração está batendo a mil, é hora de você ligar Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim Apenas dá um toque ou liga logo pra mim Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim Amor, apenas dá um toque ou liga logo pra mim Oh, liga, 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 ah, ah Tô te esperando para conversar Oh, liga, 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 ah, ah Liga logo de uma vez, não quero esperar Oh, liga, 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 ah, ah, tô te esperando para conversar Oh, liga, 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 ah, 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 liga logo de uma vez, não quero esperar Latitude 10 Se for tarde eu vou te atender, amor preciso falar com você Bateu saudade como dói, meu coração está batendo a mil, é hora de você ligar Será que já me esqueceu? Por favor não faz assim, apenas dá o toque ou liga logo pra mim Será que já me esqueceu? Por favor não faz assim, amor, apenas dá o toque ou liga logo pra mim Oh, liga, 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 ah, 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 tô te esperando para conversar Oh, liga, 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 ah, 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 liga logo de uma vez, não quero esperar Oh, liga, 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 ah, ah, tô te esperando para conversar Oh, liga, 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 ah, 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 liga logo de uma vez, não quero esperar Liga, 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 liga Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu tô, tá tudo dominado Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu tô, tá tudo dominado Aqui tá muito bom, todo mundo arrochando No clima sertanejo, vai, aumenta o som, aê Não fique nessa, só no open bar Pega essa menina e venha logo arrochar Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu tô, tá tudo dominado, aê Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu tô, tá tudo dominado, aê Atitude 10 Aqui tá muito bom, todo mundo arrochando No clima sertanejo, vai, aumenta o som, aê Não fique nessa, só no open bar Pega essa menina e venha logo arrochar Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu tô, tá tudo dominado, aê Tá dominado, tudo dominado, todo lugar que eu vou tá tudo dominado Latitude 10 Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Latitude 10 O João Andrade e Del Os homens do arrocha Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Eu era Atitude bem Atitude bem Eu não tinha medo Eu não tinha medo dele ao menos capotar Para ninguém Meu coração deu Perdei Perdei Todo capotado Com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu Meu coração deu Perdei Todo capotado Com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu Perdei Perdei Tô precisando de um tempo também Perdei Não quero me apegar Perdei 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 E acabou por causa de você, meu coração deu perder Mas quando eu vejo, já tô ouvindo os modão doido Sofrido, tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa e prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito, eu vou fazer tudo bem feito Anota aí, onde foi essa ideia? Mentira, na primeira esquina já bateu saudade Pro dondo do bar não é novidade, carência, covarde Já vem tocar o nome dela outra vez Mas quando eu vejo, já tô ouvindo os modão doido Sofrido, tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa e prejuízo Mas quando eu vejo, já tô ouvindo os modão doido Sofrido, tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa e prejuízo Atitude bem Hoje eu acordei com o pé direito, eu vou fazer tudo bem feito Tua nota aí, ontem foi essa ideia Mentira, mentira Mentira, na primeira esquina já bateu saudade Pro dondo do bar não é novidade, carência, covarde Já vem tocar o nome dela outra vez Mas quando eu vejo, já tô ouvindo os modão doido Sofrido, tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa e prejuízo Mas quando eu vejo, já tô ouvindo os modão doido Sofrido, tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa e prejuízo Latitude bem O João Andrade Del Pois someis tua rocha E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tenta somar E se for pouco resultado Junta todos os estados Ainda tendo ao mar Será que agora dá E aí E aí E aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não, tá bom, me diz Se falta alguma coisa pra você E aí E aí Quer que eu faça chover Pra poder contar os bingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Tentar somar E se for pouco resultado Junta todos os estados ainda com o Dalmar Será que agora dá? E aí, e aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não dá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Iê, iê, quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva Iê, iê, quer que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva Iê, iê, quer que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Iê, iê, quer que eu faça chover Iê, iê, quer que eu faça chover Iê, quer que eu faça chover Outra vez, madrugada fria E eu aqui tão só Coração partido está de uma pior Sentindo tanta falta de você Iê, 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 quer que eu faça chover Eu te lidei Mas seu celular só deu caixa postal Hoje eu tô carente e eu não tô legal Tô bebendo pra te esquecer Eu acho que o meu erro foi te amar demais Você não pensou duas vezes Não olhou pra trás Jogou fora o amor que eu te dei E agora eu choro E no peito o coração apaixonado Perido bate até desculpa saco Morrendo de saudade de você E aí eu bebo mais uma dose de uísque com gelo Faço de tudo pra esquecer Mas não tem jeito Não tem cachaça que me faça esquecer Porque em mim só pra você Eu acho que o meu erro foi te amar demais Você não pensou duas vezes Você não pensou duas vezes Não olhou pra trás Jogou fora o amor que eu te dei E agora eu choro E agora eu choro E no peito o coração apaixonado Perido bate até desculpa saco Morrendo de saudade de você E aí eu bebo mais uma dose de você E aí eu bebo mais uma dose de uísque com gelo Perido bate até desculpa saco Morrendo de saudade de você E aí eu bebo mais uma dose de uísque com gelo Faço de tudo pra esquecer Mas não tem jeito Não tem cachaça que me faça esquecer Porque em mim só pra você São três e meia da manhã E eu bebi demais Passei do meu limite Eu sei que eu passei da conta Garçom, meu camarada, traz mais uma gelada Pede pro cantor a moda apaixonada Que eu vou chorar aqui a noite inteira Escuta o meu estado e por favor não tenha dó É sofrer-se a aguda de um homem embriagado Ela acabou de me ligar Falou que eu não preciso voltar E dizem que já tem outro cara do seu lado Garçom, garçom, por favor Garçom, por favor Avisa o cantor Eu levei fora da minha mulher E eu só vou embora quando Deus quiser Amigo, por favor Avisa lá o cantor Toca de novo essa saideira E se por evidência E se por evidência eu dou no seu couvert Escuta o meu estado e por favor não tenha dó É sofrer-se a aguda de um homem embriagado Ela acabou de me ligar Falou que eu não preciso voltar E disse que já tem outro cara do seu lado Garçom, garçom, por favor Garçom, por favor Avisa lá o cantor Eu levei fora da minha mulher E eu só vou embora quando Deus quiser Amigo, por favor Avisa lá o cantor Toca de novo essa saideira E se por evidência eu dou no seu couvert Garçom, por favor Avisa lá o cantor Eu levei fora da minha mulher E eu só vou embora quando Deus quiser Amigo, por favor Avisa lá o cantor Toca de novo essa saideira E se por evidência eu dou no seu couvert Sobraram As marcas das brigas da separação Ficaram Os cacos de vidro das flores do chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando E ela nada de me atender Outras bocas me desenganam Oração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada Naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada Naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Carçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando E ela nada de me atender Outras bocas me desencaneiam Oração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada Naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada Naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Carçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Carçom, joga essa lata fora Carçom, joga essa lata fora Carçom, joga essa lata fora O começo era só ilusão fantasia Você não me desejava Ai, 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 ai De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu No começo era só ilusão fantasia Você não me desejava Eu não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu Meu amor é seu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é seu Meu amor é meu Seu amor é meu Amigo 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 Diga que estou de coração Ferido Viver sem ela Já não faz Sentido E a Pauta dela só me faz chorar, mandando amor pra ela. Amigo louco, toda rádio estou desesperado, perdi meu amor. Já tentei ligar pra ela, mas no celular, ela já bloqueou. Sei de sua programação, ela não perde uma e vai te ouvir falar. Amigo louco, toda rádio tem que me ajudar. Amigo louco, diga pra ela, sei que eu errei, que estou aqui aonde a encontrei. Quero uma chance pra me perdoar. Amigo louco, toda rádio está desesperado, perdi meu amor. Pauta dela só me faz chorar. Amigo louco, toda rádio está desesperado, perdi meu amor. Amigo louco, toda rádio está desesperado, perdi meu amor. Minha estrela, meu céu, minha doce ilusão, meu raio de luz, dona do meu coração. É mais que desejo, é mais que paixão, o raio de luz na escuridão. Mas que sentimento, que está no meu peito. Chegou o divancinho, que me envolveu, se torna mais forte, até do que eu. Eu nem sonhava em te amar desse jeito. Não aguento mais, a distância me faz chorar. Meu amor, eu só quero te ver. Não aguento mais, vem depressa, preciso te amar. Tá difícil viver sem você. Minha estrela, meu céu, minha doce ilusão, meu raio de luz, dona do meu coração. Minha estrela, meu céu, minha doce ilusão, meu raio de luz, dona do meu coração. Minha estrela, meu céu, minha doce ilusão, meu raio de luz, dona do meu coração. Não aguento mais, não aguento mais, vem depressa, preciso te amar. Tá difícil viver sem você. Minha estrela, meu céu, minha doce ilusão, meu raio de luz, dona do meu coração. Minha estrela, meu céu, minha doce ilusão, meu raio de luz, dona do meu coração. Lá na rua onde moro, eu conheci uma vizinha separada do marido, está morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva ofereceu sua garagem. Ela disse, ninguém se atende que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teia de aranhagem. Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar, a garagem é usada, mas seu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha. Tô até trocando o olho na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha. Tô até trocando o olho na garagem da vizinha. Só que meu poçante tem uma linda carretinha, que eu uso pra vender pouco na minha cidadezinha. Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os corpos ficam de fora. A minha vizinha é boa, na garagem tô coitada. Na porta o mato cresceu, pelo jeito de comprar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não uso da frente, uso a garagem no fundo. Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha. Tô até trocando o olho na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha. Tô até trocando o olho na garagem da vizinha. Tiro cedo e põe o carro, tira o carro, tira o carro. Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha. Mas como é bom viver um grande amor Ver o dia a dia o sabor de uma paixão Vivo alegremente a sentir o seu calor Vivo intensamente essa grande emoção Mas quando chega a hora de eu sair Eu juro por dentro já não quero mais fingir Fica no meu peito a saudade e a solidão Quero meu amor pra salvar meu coração Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Mas como é bom viver um grande amor Viver o dia a dia, o sabor de uma paixão Viva alegremente a sentir o seu calor Viva intensamente essa grande emoção Mas quando chega a hora de eu sair Eu juro por dentro já não quero mais fingir Fica no meu peito a saudade, a solidão Quero meu amor pra salvar meu coração Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ser Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter É te ter, eu quero é te ter Vivo aqui sozinho dentro dessa solidão Vivo infeliz dentro do meu coração Eu te machuquei, eu te machuquei Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Vivo aqui sozinho dentro dessa solidão Vivo infeliz dentro do meu coração Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá, meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá, meu bem, porque eu quero é te ter Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, a rocha rocha sem parar Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, a rocha rocha sem parar Vou na balada e não quero compromisso O Betão eu tô zoando pra curtir esse agito Eu fui pro bar pra tomar uma cerveja Com o João Atraditel, uma boa da sertaneja Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, a rocha rocha sem parar Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, a rocha rocha sem parar Que legal, que legal, que legal Que legal, que legal, que legal Que legal, que legal Todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, a rocha rocha sem parar Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, a rocha rocha sem parar Que legal, que legal, que legal, que legal Essa é pra vocês que pediram Pra relevar esse grande sucesso, hein? No leste, no leste, no leste, no leste Oi, a nova onda tropical É a minha dança sensual Oh, gostosa e atrevida Quem gostou nunca esquece A onda do mexe e remexe Oh, mexe, remexe, oh, mexe, remexe Mexe, remexe, oh, mexe, remexe Mexe, remexe, remexe, ela é que te mexe Remexe, oh, mexe, remexe Pode ir dançar a garra de Oh, somos o salão Todo mundo já conhece Que essa dança é um desejo E quem dançou já provou Yeah, 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 yeah E a nova onda, yeah Que agora é a dança do Messir Remes que a nova onde tu olha que agora é a bênção Mess, Mess, Mess Mess, Mess Mess, Mess, Mess Mess, Mess, Mess Olha que Mess, Mess Mess, Mess, Mess Mess, Mess Mess, Mess, Mess Yeah, yeah, yeah Mess, Mess, Mess Mess, 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 Mess Mess, Mess, Mess Mess, Mess, Mess Yeah La G, U, G, P Charla, Charla, Charla